Fala galerinha do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage Pois é galerinha, no mesmo dia que eu gravei o vídeo do MK2, o MK2 espancando as caixas do S50 Pra não ficar um vídeo muito longo né galerinha Eu resolvi gravar um outro vídeo, aproveitando que eu tirei o MK2 daí Pra colocar o S50 aí pra poder descontar nas caixas do MK2 galera Brincadeiras à parte galerinha, a gente sabe que o MK2 é mais potente Vocês viram lá no vídeo do MK2 nas caixas do S50 Que se eu aumentasse mais um pouquinho eu poderia até perder os falantes Mas vamos aqui no S50 Vamos colocar o mesmo CD Já que eu tive que tirar ele de lá né galera Que a gente, na realidade eu tive que tirar o MK2 daqui né Então a gente já aproveita e já faz o teste já completo Deixa eu ir no CD3 Eu não sei se é o CD NCS, deixa eu ver se é ele Já vou colocar as equalizações aqui Rock e Live Deixa ele ler o CD Às vezes ele dá uma demorinha mas ele lê Bora lá Vamos ver se é o NCS mesmo que tá aqui É ele mesmo Vou procurar uma outra música aqui né galerinha Pro vídeo não ficar muito longo Pra não ficar a mesma música que eu coloquei no MK2 E a gente continua aí Coloquei na música 10 Equalizei o aparelho E vamos soltar o som Amém I can feel it Somewhere inside Heartache Like a drug I keep on wanting There's a loss that sticks so perfect It's hard to believe There's a reason I can feel my heart stop beating E o o o o o o o E o o o o o E o o o E o o o o o E o o o o E o o o o o o E o o o o o E o o o o E o o o o E o o o o E o o o E o o E o o o E o o o o E o o E o o o E o o o o o o E o o o o E o o o E o 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 muito cuidado para fazer e eu não faço sempre beleza mas é o seguinte o s50 tinha direito de espancar as caixas do mk2 beleza galerinha só que eu percebi assim que a qualidade do s50 nas caixas do mk2 ficou legal porém como as caixas têm uma certa são preparadas para uma certa potência a mais né galerinha se eu aumentasse muito ele distorcer beleza galera e é isso aí espero que vocês tenham curtido simples vídeo aí s50 nas caixas do mk2 bateu pra caramba valeu galera e até o próximo vídeo